Glória a Deus. Queridos, Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17, não é necessariamente o tema de hoje, mas eu quero citar esse versículo para daqui tirar uma palavra posição, posição. Primeiro Crônicas, não, Segundo Crônicas 20, 17, que diz Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parado. Observe bem que a posição não fala em movimento, em ocupação, se fala em lugar. Tomai posição, ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará a ajudar em Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Depois você leitou essa passagem, quando você tiver o tempo, são uns 32 versículos, o rei Josafá estava no seu palácio e recebeu uma notícia. Reis, estão vindo contra nós três povos, os moabitas, amonitas e os habitantes da montanha de Seir. Josafá disse para Deus, Senhor, em nós não há força para resistirmos a tão grande povo, tão grande exército, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele foi para a igreja. Havia, então, essa ameaça. Imaginamos nós, estamos aqui em Itajaí, e recebemos uma notícia que o pessoal ali de Blumenau, Gaspar e Ilhota, o grande exército, estão vindo contra nós. Se você é de lá, você é inimigo. Mas é aqui mais perto. E aí a notícia é essa. Estão vindo. E nós vamos dizer assim, o exército é muito grande, nós não vamos dar conta. Vamos orar. E nós nos reunimos na igreja. Literalmente, eles fizeram isso. E no meio daquela vigília, a oração levantou o profeta. Jezaziel. E ele disse o seguinte, amanhã não tereis que pelejar. Ide ao encontro deles e vereis o livramento que eu vos dou. Foi uma palavra, querido. Por isso, depois vai dizer, crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, o que nós vamos fazer? O exército está vindo. Metralhadora, canhão, granada. E nós estamos aqui. E a ordem, qual é? Fugir? Não. E o encontro para ver o que Deus vai fazer. Vamos nos organizar, pessoal. Nós temos que sair daqui e o encontro deles. Vamos? Muito bem. Quem vai na frente? É o louvor. Mas o louvor foi o primeiro a fugir. Só ficou o teclado. Querido, escuta. Estou falando sobre posição. O louvor foi na frente. Judá era a tribo que caminhava no deserto e ia na frente. O louvor ia na frente. Por que eles colocaram o louvor na frente e o exército atrás? Porque eles confiaram em Deus. Simples desse jeito. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Essa é a posição. E a questão é essa. A posição que nós estamos. Aonde estamos? Quando Adão erra, e você sabe o que ele fez, Deus faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta? Adão, onde estás? Deus não perguntou o que fizesse, o que aconteceu, para onde vais. E disse, aonde estás? Permitindo que Adão tomasse uma posição e dissesse, eu estou na posição de traidor, de pecador, daquele que não te obedeceu. Me perdoa. Era isso para ter feito. Mas Adão, ele não se posicionou e ainda botou a culpa na esposa. E disse, foi a mulher que tu me desse. A questão é essa. Qual é a posição? E o segredo é esse. A nossa posição, aonde estamos. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119 é aquele que você lê todo dia. Sabe aquele? Aquele. Não é lá para aquele. Vamos ver. Está aqui? Está ali. Isso mesmo. Escolta. Quantos versículos tem o Salmo 119? Valendo. Hã? 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 Cento? Setenta e seis. Por quê? Obrigado, querido. Vou responder. Legal. Foi o que nós combinamos, né? Tu pergunta e eu respondo. Escuta. Uma das maiores literaturas na língua hebraica é o Salmo 119. Existe algo que se chama acróstico. Acróstico, quando você pega uma palavra e de cada letra daquela palavra você compõe algumas frases. Você já leu? Jovens, esta é sua única salvação? Jesus. O oposto de um acróstico é um acrônimo. Um acrônimo é quando você tem uma frase e você cria uma outra palavra. Exemplo. Uma frase. Missões evangelísticas vinde, amados meus. Não criamos uma sigla. Agora criamos um acrônimo. Mevan. Virou palavra. O oposto. Acróstico. Muito bem. O... Lamentação de Jeremias. Cinco capítulos. O capítulo 1, 2, 4 e 5. 22 versículos. O capítulo 3, 66 versículos. O que eles fizeram? E o que o salmista do 119 fez? Ele pegou o alfabeto hebraico e para cada letra do alfabeto hebraico ele compôs oito versículos. Simples desse jeito. Ele pegou o aleph, o bet, o gimel, o dalet, o vav, o re e assim por diante. E para cada letra ele compôs oito versículos. São vinte e duas letras do alfabeto hebraico. Vinte e dois vezes oito. Cento e setenta e seis. Não tem cento e setenta e seis porque ele foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. E depois ele disse, ah, já acho que está bom. Não, ele sabia o que estava falando. E todos os cento e setenta e seis versículos, ele fala a mesma coisa. É muita sabedoria para escrever isso. Ele fala da palavra, ele fala dos preceitos, dos designos de Deus. Por isso, eu estou falando isso para te incentivar a ler o Salmo 119 com calma estudando cada versículo. É tremendo, é lindo demais. E no cento e cinco ele fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A lâmpada e a luz são a palavra de Deus. Mas ele difere de duas situações. Lâmpada para os meus pés, posição. Luz para o meu caminho, ocupação. Duas palavrinhas, decora e vai cair na prova. Primeira palavra, posição. Segunda, ocupação. É aquilo que a gente chama de movimento, vamos fazer. Então, nós precisamos, primeiro, antes da ocupação, eu preciso determinar a minha posição. Está pegando? Qual é a minha posição? E é muito interessante que dentro da língua portuguesa existem palavrinhas que se chamam preposição. Lembra? Gazeou, né? Gazeou. Lembra, Jaysson? Gazeas para Jogo do Marcílio, né? O senhor me revelou agora aqui. Está de olho em ti. Escuta. As palavrinhas das preposições são as palavras-chave da Bíblia. E se eu não conseguir entender palavras simples, talvez eu não consiga entender o que Deus está nos comunicando. O pastor Luiz falou, e ele disse, que o dinheiro vai trabalhar para mim. Ou seja, eu vou atrás de Deus e o dinheiro vem atrás de mim. Porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Quais são as preposições? Sobre, sob, de, por, para, ante, perante, trás. Trás, a mãe falava muito, né? Corre, meu filho, senão fica para trás. E usando essas preposições, é por isso que tem esse nome, posição. Qual é a minha posição diante de algo, diante dos problemas, das dificuldades, das necessidades. Eu estou onde? Sobre. Eu e Deus, eu estou? Sobre. O líder, diante dos seus liderados, ele está onde? Ante, perante. Se ele entender isso, o líder sempre vai puxar o seu liderado. Nunca empurrar. Tem líder que empurra. Você só empurra se estiver atrás. E o líder não pode estar atrás, o líder tem que estar na frente. Davi foi falado aqui. Davi conseguiu impulsionar um exército, porque ele puxou todos eles. Segundo Samuel 21, mataram quatro gigantes, porque Davi já tinha matado um. Eu estou falando sobre posição. E qual é a posição que nós estamos? Há um tempo, eu estava sozinho, saindo de Porto Alegre. E toda a experiência com o avião, assim, é muito legal na Posto Luiz. A gente sempre tem alguma coisa. E eu vejo Deus trabalhando em tudo, nos ensinando em tudo aquilo que acontece. Seis horas da tarde. Sentadinho no avião. O piloto disse. Boa tarde, que é o seu comandante. Vamos decolar em instantes. Passaremos por uma pequena nuvem. Alguma turbulência. Por favor, permaneça sentado, com os cintos afivelados. E eu olhei pela janela do avião, no aeroporto, em Porto Alegre. E eu conseguia ver que tinha algo escuro. Era uma nuvem que tinha. O avião taxiou. Levantou o voo. E deu para ver quando ele entrou dentro dessa nuvem. Não dava mais nem para ver a asa. Era denso. Não deu muita turbulência, não. Não chacoalhou muito. Mas em instantes ele atravessou a nuvem. E quando ele atravessou a nuvem, lá em cima. Deu para ver um céu bonito. E os raios de sol brilhando. Três posições nossas diante da dificuldade e do problema. Eu posso estar sob, em ou sobre. Simples desse jeito. Quando eu estou sob meus problemas, eu olho para cima e só vejo o problema. Quando eu estou dentro do problema, eu não vejo nada. E aí que mora o perigo. Porque nós tentamos nos movimentar e fazer alguma coisa. Agora, quando nós estamos sobre. O problema é como a grande águia. Nós vamos olhar que é o sol brilhando a nosso favor. A questão é essa. Qual é a posição? Onde eu estou? Paulo diz. Aquele que almeja o episcopado. Excelente obra, desejo. E esse. O episcopado fala do episcopo. Que gera a palavra mais conhecida nossa como bispo. Que é um cargo eclesiástico. Mas não necessariamente isso que Paulo queria dizer. Episcopo. Unido de duas palavras gregas. Epi. De cima. Escopo. Ver. Se você quer ver algo bem pequeno. Você precisa de um microscopo. Ok? Microscope. Se você precisa ver algo longe. Você precisa de um telescopo. Telescopo. Se você precisa ver de cima. Você precisa ser um episcopo. Episcopo. A questão é essa. A questão não é o que acontece conosco. Porque o problema que você tem, qualquer um tem. Todos nós temos. A questão não é o problema. A questão é onde eu estou em relação ao problema. Simples desse jeito. Uma das preposições é para. E o pastor Luiz fala muito sobre isso. Ele diz assim. Ele cita Isaías 61 e Lucas 4. Ele fala assim. O Espírito Santo está sobre mim. Porque me ungiu. E aí agora ele usa a preposição. Lembra? Ele diz. Para. Para. Não é assim pastor Luiz. Para. E ele diz. Se você não entendeu para. Ser ungido para quê? Se você não entendeu para. O que você vai fazer? Palavrinhas simples. Que vai determinar a nossa posição. Você quer ver outro exemplo? Jesus Cristo chamou aqueles que estavam seguindo ele. Quando ressuscitou. E disse. Ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ele disse. Ficai na cidade. Qual é a preposição? Até. É uma preposição. Até. Que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram para o cenáculo. Ficaram ali uns dez dias. Alguém diz que tem umas cento e vinte pessoas lá. E o. O Espírito Santo desceu. Um vento impetuoso. Línguas repartidas como de fogo. Foram cheios do Espírito Santo. Acabou nego. E agora faz o quê? Vamos para todo mundo pregar essa boa nova. E o que a igreja primitiva fez? Ficou. A ordem estava em atos um e oito. Eles não cumpriram porque não entenderam. Aí veio atos oito e um. A grande perseguição. Inclusive a morte de Estevão. E assim todos fugiram. E aonde eles iam. Pregavam a palavra. Se as pessoas conseguirem entender. E é simples querido. A preposição. São simples. Não tem problema nenhum. Então preste bem atenção agora. Copia isso que eu vou falar. Duas palavras da prova. Qual é a primeira? Posição. Segunda. Ocupação. Posição. E ocupação. Se eu entender a preposição. Eu não vou ter preocupação. Pastor, eu estou preocupado. Você só está preocupado porque não está pré-posicionado. Eu sempre falo brincando. É uma grande verdade. Eu não sei dar conselhos, querido. Eu não sei. Eu já não sei um monte de coisa. Eu sou... Não sei. Não sei. Então eu não tento fazer essas coisas. Porque eu sou muito direto. Muito direto. Se eu estou com os problemas... Em cinco minutos a gente descobre onde está o problema. Eu vou repetir. Eu falo muito isso. Muito, muito. Exagera até. O problema não é o problema. O problema é aquele que você faz quando o problema é. Eu descobri, pastor Luiz, que o problema das igrejas são todos os mesmos. É legal. Muito legal. E alguns pastores vêm conversar comigo, dizendo... Eu estou com os problemas na minha igreja. E eu dou uma de espiritual. E começo a dizer... Deus tem me revelado algumas coisas. Você tem esse problema, esse problema, esse problema. Como é que tu sabe? Porque são iguais, querido. Então tudo é a mesma coisa. Não tem. Se o Natan viesse para mim... Eu só lutou com os problemas nas jovens. Eu já sei qual é. Eu não sei. Eu sempre falo da frase do Rock Balboa. O Rock lutador, lembra? Nós tivemos o prazer de... Eu e a Rose estivemos lá na Filadélfia. Lá naquelas escadarias. Que ele subiu. E aí eu fiz como ele fez, querido. Foi muito legal. Foi? Fiz. A Rose se posicionou em cima da escadaria. Lá na frente do Museu de Arte Moderna. Conhece? E eu subi. Pensa no pique. Aí cheguei lá. Fiz aquela posição. Aí, amor, filmou? Ela. Precisava? E eu não tenho como te provar agora, querido. Não deu. Lá. E a frase do Rock Balboa é essa, escuta. Isso aqui é a frase da minha vida. Ele disse. A vida vai te bater. Mas não interessa o quanto você bate na vida. Mas quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Querido, a vida vai bater. Paulo não estava na ceia. Mas ele vai nos ensinar sobre a ceia. E ele diz o seguinte. 1 Coríntios 11, 23. Aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Que na noite que ele foi. Observe bem. Jesus Cristo foi traído. E ia ser traído. E sabia disso. Mas não perdeu a posição dele. Ele não se fez vítima. Jesus foi no monte. Alguém fala que é o Monte Itabor. Não sei se é. Ele se transfigurou. Deus colocou sobre ele. O Pai colocou sobre ele. A glória que ele tinha desde a fundação do mundo. Estava lá naquele monte. Jesus, Pedro, Tiago e João. E eu ouvi uma voz do céu falando. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. O portal estava aberto. O céu estava aberto. Jesus estava glorificado. Querido, era dois palitos, como diz o amigo meu, para subir no céu. Ele estava perto. É só ele dar um pulinho. Ele estava na glória de novo. E ele podia fazer isso porque ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele se posicionou como teu salvador. E ele disse, eu não estou aqui necessariamente como Deus, mas como salvador. E como salvador eu não posso subir. Por isso ele desceu e foi para a cruz do Calvário. Ele não se deixou intimidar por aquilo que estava acontecendo, mas pela sua posição. Agora você vai entender Paulo e Silas na cadeia. Os pés amarrados no tronco. Os dois conversando. Daí Silas. Ô, Paulão. Tudo bem, querido? Está amarrado, amarrado. Estão aí. Vamos fazer o quê? Vamos cantar. Eles cantaram assim, ó. Deixa, deixa. Outro dia. Deixa, deixa. Abra meu... Senhor, como eu queria saber cantar. Mas não sei. Eles começaram a cantar e agora você entende por que eles cantaram. Porque eles não estavam envolvidos pelas circunstâncias, mas pela posição deles. De adoradores. E, às vezes, Deus cria algumas situações. Às vezes, Deus nos esconde. 2021. Nunca me esqueço dessa conversa que passou o Luiz. Ainda no outro ministério, pedindo conselho. A gente ficou atado conversando. E ele falou ao Saulo, quando Deus esconde. Isso mudou o meu pensamento. E eu fico pensando, pastor Luiz, Deus querendo esconder Daniel. Preciso esconder. Daniel já era velho. Daniel já tinha oitenta e poucos anos. Deus escondeu Daniel onde? Na cova dos leões. Tinha três garotos lá. O Ananias, Misael e Azarias. Lembram dele? E Deus disse, preciso esconder esses três. Deus os escondeu onde? Na fornalha. Como pastor Luiz prega, ele precisou esconder Jesus. Escondeu onde? No Egito. Já tinha escondido Moisés, né? E deu certo. Vou esconder lá também. Posição e ocupação. Nós queremos, querido, é arrumar a nossa ocupação. Se a tua ocupação está com um problema, volte para a tua posição. É assim o culto das mulheres? Voltando às origens? É desse jeito. É isso que precisamos entender. Amém, queridos? Está bom até aqui? Mais cinco minutos. Eu entendo a minha posição. Todos nós entendemos a posição. Agora escuta. Minha posição não pode ser oposição. Minha posição não pode ser oposição. Conhece alguém assim? Ele não cria nada, ele não faz nada, ele só se opõe. Com exceção dessa, que Deus disse, lá não tem, Saulo. As outras têm. Sempre tem oposição ao pastor. Essa é a única que não tem. Não concorda. Não concorda. Sempre tem alguém que não concorda. Escuta o Saulo aqui. Pessoas vão te amar, outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Fica tranquilo. Aí sabe o que a gente faz, Everton? A gente tenta agradar quem não gosta da gente. Aí nós vamos desfazer aquele que já gosta. Cada um tem um jeito. E às vezes a gente tem um jeito que não agrada as pessoas. agora eu parei um pouco. A idade já não permite. Mas eu tenho uma brincadeira para tudo. Brincadeira para tudo eu tenho. Eu gosto do Saulo. O Saulo é legal. O Saulo tem umas brincadeiras legais. Gostava da aula dele. Teologia a gente não aprendia. Mas piada? Cara, eu sabia um monte. Não gosto do Saulo. Não. Não é sério ele. Não leva as coisas de Deus a sério. Aí o que eu faço? Agrado quem não gosta ou agrado quem ama? Ele não sou eu. oposição tem a ver com o otimista e o pessimista. Você sabia que o otimista e o pessimista falam a mesma coisa? Sabe disso? Eles falam a mesma coisa. Vamos lá naquela churrascaria comer um. Aí o pessimista diz a carne lá é boa mas é muito longe, né? O otimista diz ela é longe mas a carne é boa. Deixa eu falar do culto aqui se o Luiz me permitir. O pessimista diz assim o culto é bom mas demora muito. E o otimista diz demora muito mas é bom. é o mesmo culto uns vão gostar outros não. Aí o que a gente faz? Continua fazendo aquilo que tem que fazer. Ó não pode ser de oposição. Segundo não pode ser imposição. eu tenho muito temor do que eu vou falar agora mas por muito tempo e espero que eu não esteja recorrendo em algum erro aqui em alguns lugares a gente foi ensinado não aceita querido não aceita você tem que se impor querido quem somos nós para aceitar ou não aceitar aquilo que Deus está fazendo e trabalhando na nossa vida Daniel quem sabe disse eu não aceito a cova dos leões não ele não disse não houve uma imposição eu tenho que entender a movimentação de Deus na minha vida naquilo que está acontecendo então eu não posso impor eu também não posso trabalhar na posição numa suposição as pessoas supõem as coisas eles imaginam as coisas eles viajam estão fora da curva do lado errado não posso ser de oposição não posso ser de imposição nem de suposição mas eu preciso mas eu preciso ser da disposição está disposto disposto é quando eu tenho o meu lugar e eu estou pronto a Deus me movimentar qual é o exemplo disso? jogo de xadrez joga xadrez? conhece as regras aí? jogo de xadrez é legal oito peões duas torres dois cavalos dois bispos o rei e a rainha cada um deles tem uma posição e eles se movimentam conforme a posição o peão anda uma casa para frente e come o adversário na diagonal sendo que na primeira jogada pode andar duas casas a torre anda vertical e horizontal aula de xadrez o cavalo anda em L o bispo anda na diagonal a rainha anda como o bispo como a torre diagonal vertical e horizontal o rei anda como a rainha só que uma casa por vez simples desse jeito agora tem um jogador em cima do tabuleiro movimentando as peças e Deus nos movimenta pessoas aqui que são torres torre de vigia vigiando o castelo olhando quem vem vindo tem outros que são cavalos de guerra vão na frente outros são bispos epísticos olha de cima são aqueles que são a rainha alguns chamam de dama e outros são o rei eles querem te pegar que quando você morrer o jogo acaba e eu preciso então me posicionar e esperar o jogador me movimentar e esse jogador é Deus e eu sei o que ele vai fazer no tempo certo existe jogadas em que você entrega uma peça conhece? se chama gambito agora o difícil deixa eu falar para vocês é quando Deus muda a posição da peça quem sabe você era um peão e Deus quer transformar você numa torre quem sabe você é a torre e agora Deus quer transformar você num cavalo para a batalha querido isso é difícil eu sei do que eu estou te falando e como se transforma isso em algo que se chama processo e nós vamos entender a nossa posição porque Deus está trabalhando nesse processo como alguém falou aqui não sei se você escutou disse que Deus está mudando a cabeça e o coração qual é a minha posição? vou repetir ficou legal você gostou? se eu entender a preposição eu não vou ter preocupação Davi não se posicionou dentro da armadura de Saul se posicionou diante de Deus que era o seu escudo esse era o homem segundo o coração de Deus e algo que eu já falei aqui uma vez quando eu abri um culto é 1 Samuel 22 versículo 3 vamos ver se a gente coloca lá vamos ver se vai dar o certo ali essas versões da Bíblia pegam cada peça na gente 1 Samuel 22 e 3 vamos ver se dá deixa eu olhar lá isso vamos lá prova espírito professor não sai de mim escuta foi Davi dali a Mispah o que aconteceu? Davi sofrendo ameaças do rei Saul foi para uma caverna chamada Adulão 400 homens com ele e o papai e a mamãe também foram Davi eu penso olhou para a mãe e disse minha mãe não vai ficar numa caverna vou procurar um lugar para ela pegou o papai a mamãe o seu Jessé foi até o rei de Moab porque não dava para contar com o rei de Israel que era Saul e ele fala isso para o rei rei está lá e foi Davi dali a Mispah dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que há de fazer pontinhos completem com uma preposição qual é a preposição que nós vamos colocar quantas vezes colocamos por eu quero saber o que Deus vai fazer por mim conheço pastores que deixaram empregos faculdades escritórios para se dedicar na obra e agora estão perguntando para Deus Deus o que vai fazer por mim e Deus diz nada porque a preposição está errada não é por é de quem está entendendo querido estou dando aula de português aqui o que Deus há de fazer de mim não por mim nós achamos que Deus vai dar dinheiro porque ele está fazendo por mim não ele está dando dinheiro porque ele vai fazer de mim e sabe quem ganha dinheiro quem entende isso se eu coloco dinheiro na minha mão para te ver eu não oferto tudo tem gente que é doido lá em casa eu e a dona Maria porque a Rosa é Maria para quem não sabe as vezes a gente só olha só olha o que é não sabe o que é eu estava orando e bate e a gente oferta as vezes Deus está distraído dá um dinheirinho a mais para a gente as vezes se distrai e dá um dinheirinho agora quando eu tenho querido o que eu digo Deus está fazendo por mim não ele não está fazendo por mim ele quer fazer de mim não é um culto para líderes mas eu falo porque tem alguém me vendo pastor Luiz quando veio a pandemia eu falei para alguns pastores que nós cuidávamos vai ser a grande oportunidade de muita gente fechar a igreja bingo sabe o que acontece domingo o cara está com a igreja chegou domingo lotou a igreja dele isso acontece lá ele ficou todo bobo pregou como nunca pregou na vida e disse olha o que Deus está fazendo por mim me honrando sim aí ele fica a semana toda naquele culto até ele falar em língua estranha até vou falar agora né o Tanuri é a hora agora para falar em língua estranha ele disse que eu tinha que falar em língua estranha vou falar daqui a pouco chega no outro domingo querido a frequência não é mais a mesma isso acontece esses são os problemas sabe por que Deus não mandou aquele povo para honrar o pastor para fazer pelo pastor mas mandou aquele povo para que o pastor orasse para que eles aceitassem Jesus porque Deus queria fazer dele e não para ele Deus não te dá as coisas porque você é bonzinho é porque você é obediente essa é a diferença o que nós vamos fazer há uma posição que eu não tenho tempo para falar hoje e uma outra oportunidade falar sobre uma posição que Jesus Cristo falou que devemos tomar ele disse se alguém te obrigar a caminhar uma milha se revolte reclame não aceite foi vai a segunda isso é muito legal falar sobre a segunda milha porque a segunda milha a vitória está na segunda milha sucesso está na segunda milha prosperidade está na segunda milha e a gente fica na primeira reclamando querendo vingança estou falando sobre posição qual é posição não é o que acontece mas o que eu me posiciono simples desse jeito e na ceia deixa eu adiantar e na ceia fazer isto em memória de Jesus as vezes a gente vem para a ceia a gente faz a memória nossa Paulo diz vocês devem se julgar que se vocês se julgarem ninguém vai julgar vocês se eu julgar vocês eu vou repreender então vocês se julguem e coma mas eu como porque para fazer memória dele daquilo que ele fez da posição dele na cruz do calvário ele podia ter desistido e ter provado para todo mundo que ele era Deus mas ele entendeu a posição dele de salvador e disse eu não posso fazer isso eu vou para cruz essa é ceia agora pergunta é essa por que e para que Jesus morreu deixa eu gastar cinco minutos aqui presta bem atenção em Israel existe a cada sete anos o que se chama do ano do Shemitah Shemitah para traduzido para nós é remissão cada sete anos lá em Israel isso aconteceu agora em 2022 até setembro 2022 o ano Shemitah a hora que se perdoavam todas as dívidas há esse mandamento lá ninguém deve nada para ninguém tudo é perdoado há um mandamento de Deus escuta aqui eu vou te perguntar se Deus manda nós perdoarmos por que que simplesmente ele não perdoa e é fácil o pecado ele perdoa existe uma palavra que eu gosto muito que é remissão e quando você lê remissão é remissão é com dois S ou com C cedilha dois S tem algum advogado aqui os advogados não vieram hoje o advogado estudou e saiu lá na faculdade te lembra lembra não é então é o cara para vir aqui remissão com C cedilha faz assim não me vergonha faz é está lá no código penal no artigo 126 está lá diz assim existe remissão com dois S preste bem atenção para nós ser remissão com dois S e remissão com C cedilha na nossa Bíblia a remissão com dois S sempre é do pecado sempre remissão do pecado remissão do pecado remissão do pecado sempre e quando há o remissão com C cedilha que na nossa Bíblia não está escrito assim fala de redenção qual é a diferença a remissão com dois S é o perdão de todo pecado simples desse jeito e Deus não tem problema com o pecado ele perdoa se você se arrepender acabou agora a remissão com C cedilha exige pagamento deixa um pouquinho mais profundo se o juiz decretar o seguinte fulano de tal pega dez anos de cadeia de reclusão cadeia fica feia de reclusão podendo haver remissão da pena isso acontece você tem que ler se ele escreveu remissão com dois S ou com C cedilha se ele escreveu com dois S a cada daqui a cinco anos pode haver uma remissão alguém pode perdoar e libertar o preso simples desse jeito mas se a remissão for C cedilha pode haver remissão mas ele tem que pagar como é que ele paga trabalhando boa conduta a cada três dias trabalhado ganha um então vou imaginar que fosse um por um para não complicar muito o cara ficou cinco anos preso e cinco anos trabalhando pagou os dez anos sim ou não pagou por que essa remissão por que Jesus morre na cruz e hoje eu lembro disso porque se ele só perdoasse pecado a gente continuaria pecador e longe dele e quando há remissão há redenção ele nos aproxima ele nos resgata tem um versículo em Efésios que fala que ele nos comprou mas essa palavra não casa bem porque ele nos achou e nos acolheu mas a palavra é resgate qual é a diferença de comprar e resgatar você compra o que não era teu e resgata o que era teu nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e agora qual é a minha posição todos todos quantos receberam Deus e poder de serem feitos filhos de Deus a saber que creem no seu nome querida pois eu sou filho errado os pensamentos que eu não vou te contar às vezes a fé vai embora estou falando de vocês não de mim claro não é mas sou filho querido e a minha ocupação qual é é de filho é de salvo daquele que vai herdar a eternidade com ele e eu gostei muito dessa no final vai ser eu e ele é isso aí e quando for eu e ele eu quero olhar os olhos dele mas talvez eu vou olhar para o meu pé de tanta vergonha mas essa é a minha posição o que eu faço escuta Davi dizia o seguinte Davi para guerrear com Golias ele falou com Saul e disse não eu quando cuidava das ovelhas do meu pai vinha um leão vinha um urso quando pegava uma ovelha eu ia até o leão e tirava essa ovelha e ficava com a ovelha ok o leão pegava uma ovelha escuta para ir embora Davi ia na boca do leão e tirava uma ovelha algum tempo eu aprendi a gente vai aprendendo as coisas que nós temos que ir lá na barba do diabo e tirar aquilo que ele nos retirou pegou e roubou mas a Bíblia diz assim escuta isso aqui é lindo Exodó 22 de 1 diz assim se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi pagará cinco bois e pela ovelha quatro ovelhas quatro ovelhas é a lei lembra o que Zaqueu disse vou restituir quatro vezes mais lembra quando Natan falou com Davi e Davi deu a sentença e disse tem que devolver quatro ovelhas porque é lei mas o que é lindo nisso escuta a Bíblia diz o seguinte se te roubar um boi vão te devolver cinco bois se te roubar uma ovelha quatro ovelhas o boi é maior do que a ovelha e eu aprendo que quanto maior a perda maior a restituição agora quem levou a minha ovelha e o meu boi não faz mal foi o diabo querido mas eu não vou atrás do diabo porque se eu vou atrás do diabo eu só tenho uma ovelha eu vou até Jesus Cristo querido que me prometeu quatro ovelhas é na cruz que eu vou ter as coisas é na força dele não é por força nem por violência por isso nós vamos chegar agora na mesa e sentar com ele e fazer memória dele não é memória minha não são as minhas fraquezas eu acho muito interessante que a Bíblia diz digo fraco eu sou forte e Paulo diz quando estou fraco então sou forte essa é a tradução correta não é quando eu sou fraco então eu sou forte não quando eu estou fraco então eu sou forte estar é passageiro ser é permanente eu sou isso é a posição eu sou forte no Senhor estou fraco eu sou alegre em Deus quem é alegre no Senhor estou triste aconteceu alguma coisa um ente querido foi alguma coisa aconteceu pastor estou triste mas sou alegre e agora aguenta essa estou com um probleminha financeiro mas sou rico isso é posição isso vai mudar a tua posição na tua ocupação não vai mudar o que vai acontecer porque a Bíblia fala dos dias maus andar pelo fogo algumas coisas vão acontecer mas quando eu me posiciono querido eu sei que eu sou em Cristo eu sei que eu sou não dependo de homens não dependo de ninguém eu dependo do Senhor essa é a diferença buscamos nele e a única coisa que a gente quer é a presença querido é a presença a gente estuda a Bíblia tem uns teólogos aí é legal estudar mas a presença é tudo com a presença vem a sabedoria vem o conhecimento a gente prepara a mensagem porque é responsabilidade grande mas quando tem a presença as mensagens vem as vezes nós atendemos alguns líderes e dizem o que eu vou falar pra ele aí a presença diz a tua posição é na presença querido é na presença é na presença se você tem uma posição uma pré-posição você nunca mais vai ter preocupação amém